Olá, meu nome é Cleio Tamaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. Você já está preparado para o início do ano letivo de 2021? Se você respondeu que sim, vamos primeiramente dar uma olhada em algum conteúdo que você já estudou em 2020 com o seu professor, que em breve ele vai trazer novas ideias para você debater agora em 2021. Mas antes vamos estudar um pouco sobre geopolítica e as disputas por recursos naturais. Lembrando que isso é um assunto muito interessante, num futuro quando você estiver debatendo com alguém, geralmente quando você trata de questões mais amplas, discutindo acerca de outros países, discutindo sobre o Brasil e seus potenciais, você está discutindo geopolítica. E quando você consegue ter essa visão ampla, o seu debate é muito mais, digamos assim, encorpado do que você apenas falar suposições, como muita gente faz. Então é preciso você ler muito, acompanhar muito a dinâmica da política mundial. E isso faz parte da geopolítica. Mas olha o que diz o conceito. Geopolítica diz geralmente respeito às relações entre poder e espaço, implicando estratégias e ações dos Estados nacionais. Eu estou me referindo quando Estados nacionais é todos os países que conhecemos. Então isso é um status que eles têm. Em defesa de seus, olha o detalhe, interesses econômicos e políticos e no controle das posições conquistadas. E aí eu te convido para você dar uma olhada com detalhe agora comigo, nessa figura que tem um dragão, né? Parece uma ilustração simples, né? Mas na verdade esse dragão, ele tem a simbologia da China, né? Faz parte da cultura da China e principalmente no seu calendário anual, o dragão, né? E aí mostra que ele está voltado, o seu corpo está voltado para as outras nações. Veja que tem uma parte do corpo que está sobre o continente africano. Então mostra que aí é uma estratégia de expansão das relações comerciais chinesas, inclusive se voltando para outros lugares como a América Latina, por exemplo. E aí tem tudo a ver com o conceito que nós colocamos. A geopolítica tem a ver com a defesa dos interesses econômicos e políticos. Cada determinação política que uma nação toma, ela pode ajudar nesses interesses da China ou pode atrapalhar. Se de repente um país bloquear o acesso ou aumentar pelas suas políticas internas o valor das tarifas de produtos chineses, isso atrapalha grandemente os interesses econômicos da China. Então interesses econômicos e políticos andam junto, nesse caso da geopolítica. E também o controle das posições conquistadas. Então cada nação que ela consegue, por meio de empréstimo, por meio de criação de infraestrutura, acordos militares, acordo de cooperação técnica, tecnológica, ela consegue então manter uma posição conquistada. E que não pode perder isso para outra nação. E aí você tem, no caso da América Latina, uma mão que leva em direção da América Latina. Em outras palavras, existem também intervenções externas de várias nações, seja da Ásia, seja da Europa e até mesmo dos Estados Unidos, que estão em constante intervenção dentro dessas áreas estratégicas que possuem muitos recursos naturais de interesses do mundo. Então essas potências cada vez mais têm acirrado a disputa por essa região aqui que nós fazemos parte dela. Na figura ao lado você tem o caso da Ucrânia e a Crimeia que foi tomada pela Rússia em 2014. E isso tem trazido sérios problemas. Mas veja bem, a Rússia para defender o interesse político dela e o interesse estratégico militar. Veja que a Crimeia está banhada pelo Mar de Azov e pelo Mar Negro. Então, Sevastopol, que fica aí na parte mais ao extremo da Crimeia, tem uma grande base militar da Rússia. Mas, ao mesmo tempo, tinha o incômodo dessa região pertencer à Ucrânia. No passado era da Rússia, foi entregue para os ucranianos e agora foi tomado pelos russos novamente. E aí tem alguns embates por outras regiões que buscam a independência, como é o caso de Dombás, dentro da Ucrânia, e que a Rússia está buscando se posicionar. Agora, quando você é a favor deles, você olha, por exemplo, essa pizza aí, esse gráfico, você vai ver por que ele faz isso. 58% dessa região da Crimeia é composta por etnia russa, bem como Dombás, que também tem etnia russa, a maioria, né? Então, de certo modo, Rússia tenta garantir a área que ela ocupou e manter outras que ela está tentando que se tornem independentes também da Ucrânia. Então, isso é o interesse geopolítico. Seja por áreas que possuem recursos naturais, seja por áreas que ajudam na circulação de navios de guerra ou navios comerciais da Rússia, como é o caso do Mar de Azov, o Mar Negro. Então, estamos falando aí de geopolítica. Tudo isso tem a ver com interesses desses países de se sobrepor às outras nações e poder crescer cada vez mais no universo das economias mundial. Pode-se considerar também o caso da Guerra do Golfo, em 1991, que consolidou uma profunda vinculação entre energia, geoeconomia, geopolítica e guerra no cenário mundial. Geoeconomia refere-se à globalização dos mercados e das ações empresariais. Só para lembrar, veja onde está um círculo vermelho, está o nome Kuwait, e tem a parte do Golfo do Péssico, em azul, as águas do Golfo Péssico. Então, essa área aí, no vizinho Iraque de Verde, fez uma ocupação no Kuwait e, depois, uma guerra de uma coalizão com a liderança dos Estados Unidos, expulsou os iraquianos do Kuwait, que é uma das grandes reservas de petróleo aí. Então, veja que, nesse caso, nós estamos falando de petróleo, um recurso natural e um recurso, uma fonte de energia muito importante e que levou esses países a um conflito. Iraque, Kuwait e as potências mundiais que querem sempre pôr a mão nos recursos naturais dos países que têm menos condições de se sobrepor, porque militarmente e economicamente são muito mais fracos. E aí, o abastecimento em recursos energéticos é algo essencial para o desempenho econômico de qualquer país, inclusive o Brasil. Mas, ainda bem que o Brasil detém a maior parte dos recursos naturais e fontes energéticos que precisa para o seu parque industrial, diferentemente de alguns países que são desenvolvidos, mas que precisam importar esses recursos energéticos. Mas, o petróleo tem sido o mais importante, a mais importante matriz energética que faz com que o mundo todo brigue por ele, porque, seja o asfalto, sejam roupas, seja a gasolina, o diesel, todos eles têm a ver com essa matriz energética. Então, tem sido o mais importante desses recursos, historicamente, nas disputas da geopolítica mundial. Talvez, mais do que nunca atualmente, os recursos energéticos, o petróleo à frente, figurem no centro dessas relações. Acontecimentos marcantes na primeira década do século XXI, incluindo a ocupação do Iraque em 2003, por forças predominantemente estadunidenses, fazem crer que as conexões entre energia, geoeconomia, geopolítica e guerra, ganharam em intensidade. Levam também a pensar que o futuro haverá de registrar uma geografia das ações militares e as perezas diplomáticas, bastante influenciada pelas disputas envolvendo fontes energéticas. E aí, tem um mapa mostrando de onde vieram os ataques dos Estados Unidos e a coalizão do Golfo Péssico, do Mar Vermelho, além das aeronaves sofisticadas com mísseis teleguiados, como é o caso do Tomahawk, um dos principais mísseis ainda em evidência pelos Estados Unidos. E aí, dá um exemplo do caso do Nagorno-Karabá, que aí envolveu um conflito que tinha de um lado a Armênia e de outro lado o Azerbaijão, para a disputa dessa região que você vê a churiada aí mais ao centro. Então, qual a motivação disso aí? Uma motivação geopolítica, porque é uma região do Cáucaso muito rica em petróleo e gás natural e que é disputada por nações como Rússia, como a Turquia e outras que ficam no entorno. Então, veja que a geopolítica também é uma disputa principalmente por recursos naturais para poder garantir as reservas e o consumo dos países mais desenvolvidos. Então, a centralidade dos recursos energéticos na acumulação de capital e a proeminência do petróleo na matriz energética em nível planetário otorgam a essa commodity um papel decisivo na geoeconomia e na geopolítica do capitalismo. Então, nós estamos falando aí do petróleo que faz com que ele seja decisivo nas decisões dos países, nas suas políticas próprias e como interferir na política dos outros para facilitar com que ele se torne mais acessível mais barato e de fácil transporte para essas nações. E aí, nós vemos aí o caso da distribuição desse recurso natural você vai perceber que no Oriente Médio vai se concentrar os principais reservas e produtores de petróleo como é o caso da Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes. E aí, eu tenho o caso da geopolítica das terras raras um tema pouco falado mas que é importante a gente falar. Terras raras não é dizer que é uma terra que praticamente não existe mas estamos falando de terras raras de elementos químicos da tabela química que mostra elementos metais não ferrosos de nomes estranhos mas que eles são fundamentais seja para a fabricação de isqueiros supercomputadores iPods, iPhones painéis solares aplicações militares em virtude de sua força magnética que permite grande miniaturização dos componentes mas a produção desses minerais está concentrada 97% da China que detém um terço das reservas mundiais China, Rússia, Estados Unidos e Austrália juntos tem cerca de 70% das reservas globais mas o Brasil também se destaca nesse tipo de minérios das terras raras e aí você vai ver o seguinte detalhe o Brasil pode ser dono de uma das maiores reservas de terras raras do planeta mas hoje praticamente não explora esses recursos minerais veja que a China aí no mapa tem reserva de 44 milhões de toneladas e o Brasil 22 milhões de toneladas então veja que ele está no mapa dos maiores no entanto ainda não explora essas reservas apenas tem a reserva mas não faz exploração China tem a reserva e explora inclusive impede a exportação desses produtos o que traz sérios problemas para os países que dependem disso e por fim a geopolítica da água a água doce própria para o consumo é ao lado do petróleo mais estratégico dos recursos naturais da atualidade então a geopolítica da água também deve ser estudada por todos nós olha só esse mapa diz tudo a falta de água em alguns lugares tem abundância como na Amazônia mas em outros lugares a escassez é muito grande com isso vamos para o nosso exercitando a produção desses minerais está concentrada 97% da China que detém um terço das reservas mundiais esses recursos naturais em questão é provável que o Brasil tenha uma das maiores reservas do mundo não exploradas a citação está associada a letra A petróleo letra B gás natural letra C água potável ou letra D terras raras fez a sua escolha se você disse que a resposta certa é a letra D tá certo são as terras raras então com isso nós encerramos nossa aula de hoje se você quiser acessá-la ou qualquer outro componente curricular basta acessar a plataforma Eduque um abraço e até a próxima tchau